Aê, seja bem-vindo ao canal Mesma Língua, agora nós estudaremos um pouco mais sobre regência, seja bem-vindo a um novo episódio, é claro também quando se fala sobre regência, aprenderemos um pouco mais sobre crase, não é? Vamos começar pela origem da expressão, o termo regência se relaciona diretamente a regencial, e aqui aprenderemos sobre o regente, que pode ser tanto o verbo quanto o nome, é super importante que você faça essa relação, então o regente pode ser o nome ou pode ser o verbo, nome ou verbo, perfeito? Já a expressão crase tem a ver com qualquer mistura de som vocálico, de novo, qualquer mistura de som vocálico, perfeito? Qualquer mistura de som vocálico, são raras as pessoas que já foram ao dicionário e verificaram o sentido, foram lá e procuraram a palavra crase, você vai encontrar isso aqui, crase mistura, fusão mistura de qualquer som fonema vocálico. Vamos a um caso que é extremamente importante envolvendo regência, que é sobre o verbo implicar. Muita gente acaba dizendo, ah, fulano implica com o outro, isso existe? Até existe, mas uma regência que cai bastante em prova, em processo seletivo, é o verbo implicar no sentido de acarretar. E o verbo implicar no sentido de acarretar é um verbo transitivo direto, não exige preposição. Então você deve anotar aí que um verbo transitivo direto, o famoso VTD, é aquele que não exige preposição, não há a exigência de preposição nenhuma. Quero dizer o seguinte, a inflação implicou aumentos. Ah, então veja só, a inflação, vale você anotar, implicou, implicou no sentido de acarretou, implicou aumentos. Então, aumentos, aumentos os preços, enfim. A inflação acarretou aumentos. É um verbo transitivo direto, não exige a preposição. Daí, um primeiro ponto sobre a questão de regência e que tem a ver com crase é, se um verbo não exige preposição, a chance de ocorrência de crase é muito baixa. Ela é mais baixa. Quero dizer, então, o seguinte, se um verbo exige a, a chance de ocorrência de crase é altíssima. Daí, vejamos o seguinte, acabamos de estudar que o verbo implicar no sentido de acarretar é um verbo, muito bem, transitivo direto. Já outro verbo, vamos ao caso do verbo visar no sentido de almejar, no sentido de objetivar. Ele exige a preposição a. O raciocínio, então, é o seguinte, se o verbo exige a, a chance de ocorrência de crase é altíssima. Se é um verbo transitivo direto, então, a chance é menor, é menor. Não posso dizer que é inexistente. Daí, vamos ao nosso esquema aqui. Nós vamos usar uma mesma expressão agora da seguinte forma. Daí, temos o seguinte, o implicar, ou seja, a ortografia, a ortografia implicou a mudança. Então, a ortografia implicou a mudança, que é apenas um A, tá bom? A ortografia implicou a mudança. O verbo é transitivo direto. Isto aqui, eu preciso saber, sabe? Exatamente como alguém que joga cartas, esse alguém precisa memorizar que o verbo, então, é transitivo direto. Não existe preposição. A ortografia implicou a mudança. Pois é. Agora, veja embaixo. A ortografia... Então, agora, de uma outra forma, a ortografia visa... Ah, se ela visa objetiva... Aquela mudança, a mudança. Ah, sim. Porque, agora, este A vem com acento chamado de grave. Houve aqui um fenômeno, uma fusão, que é a chamada crase, a mistura da preposição, e, neste caso aqui, do artigo definido A. Justamente porque o verbo visar exige a preposição A. É também super interessante nós colocarmos que este verbo aqui é um verbo transitivo direto. E, aqui abaixo, é um VTI, pelo fato de exigir a preposição A. Agora, isto aqui acima tem que ser memorizado. Se não houver a memorização, eu não posso chegar aqui e escrever desta forma. A gente precisa gravar o seguinte. Vamos gravar assim, ó. Memorizar. Vamos gravar desta aula, levar isto como aprendizado. Se um verbo exige a preposição A, a chance de crase é altíssima. Se um verbo exige a preposição A, e como consultar em um capítulo chamado regência, a chance de crase é altíssima. Mas eu preciso memorizar os verbos, os principais, que exigem a preposição A. Que maravilha! Daí, se ampliarmos a questão regencial, nós vamos a outros verbos. Como, por exemplo, o verbo chegar, no sentido... O verbo chegar... E vamos aqui, chegar a uma determinada localidade. É um verbo que exige a preposição A. Se exige a preposição A, a chance é altíssima do uso do acento grave. Como na expressão chegar àquela determinada cidade, chegar àquela localidade, chegar àquela, enfim, pousada. É uma outra expressão. No entanto, quando nós temos aqui o verbo restaurar, restaurar a obra, restaurar a escrita, restaurar a amizade, o verbo restaurar não exige preposição nenhuma. É um verbo transitivo direto. Então, não há a possibilidade, neste tipo de caso, em relação ao complemento, de crase. Porque o verbo é VTD. E quando se fala em VTD, é um verbo transitivo direto. Não exige preposição. De cá, nós temos a intransitividade, ou como alguns gostam de pensar na transitividade indireta, enfim, o chegar exige a preposição A. Pois bem, vamos a um fato aqui. Isso, claro, na língua padrão, na visão tradicional. Nós vamos ao seguinte agora. Vamos lá. Chegar ou chegamos àquela pousada chique. Na expressão chegamos àquela pousada chique, o acento grave está aqui por quê? Exatamente por isso aqui. Pelo fato de este verbo regencialmente exigir a preposição A. Agora, restauramos restauramos aquela pousada no sentido de restaurar antropológico, né? A visão antropológica. Neste caso, é um verbo transitivo direto. Não há necessidade do acento grave que sinalizaria a crase aqui. Não há. Quero dizer o seguinte, quem não sabe regência não sabe muito da língua. E é super importante, é super importante sempre consultar. Então, você vai sempre abrir um dicionário eletrônico. Você tem aí a companhia do dicionário Aulet, aulet.com.br. Um dicionário que está sempre presente na... É online, você pode deixar aberto aí no desktop. Legal? Agora, a lição que você leva adiante é se o verbo exige a preposição A, a chance de crase é altíssima. É altíssima. E nós precisamos constantemente da consulta desses verbos. Está aqui em um dicionário. Olha, você pode também comprar um dicionário, dicionário de regência verbal. Existe também, tá? Existe dicionário de regência. Esse tipo de dicionário você pode dar um pouco mais de trabalho. Eu tenho dois de regência verbal. Nominal, ferramenta essencial à revisão de textos. Um dos meus trabalhos. Outro ponto é que se você quiser aprender um pouco mais sobre a escrita criativa, sobre gramática, basta você conhecer o meu novo portal que é www.etmo.com.br Lá estão todos os meus cursos. Lá você também pode conferir as minhas mentorias se quiser estudar de maneira personalizada comigo. E eu ainda estou no meu Instagram que é o arroba Diogo Arraes. E aí? Aprendeu um pouco mais sobre regência? Que tal compartilhar este vídeo com os amigos? Clique em curtir, ative as notificações do canal Mesma Língua. É super importante ativar as notificações porque assim você acaba recebendo informações, há algum tempo eu falava sobre bolsas de estudo, enfim, é aqui em www.etmo.com.br Aqui no canal Mesma Língua e no meu Instagram arroba Diogo Arraes. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.